Quarto, e o Kabum acabou de liberar 10% de desconto em processadores, tem periférico, tem muita coisa top, tem 15% em periféricos, top demais essa quarta, vem comigo. Começo aqui no Kabum com ele, com o i5-12400F da Intel, ele já está acabando, tá pessoal? A gente tinha publicado primeiro no Telegram, no Twitter e no Discord do canal, 836 reais aí no 12400, só que ele estava até mais em conta, quer ver? Olha, eu tinha publicado aqui no Twitter e no Telegram, quando eu estou publicando aqui para elaborar o vídeo, chegou a sair a 764 reais, então meio que eles subiram o preço, creio que deve ter zerado a quantidade que eles tinham promocionado do estoque, né? E a gente continua te mostrando o que tem de bom, i5-13400, 10 núcleos 16 threads, esse processador ele bate de frente com o Ryzen 7 5700X da AMD, sendo uma opção que muitos têm escolhido, né? O Intelzinho aí é forte, é um dos menores preços que a gente já registrou ele, cara, por 1.205 reais com o cupom PROCESSADOR10, 10% de desconto real, é só no Kabum pra você. Temos aqui também o i5-13600KF, 14 núcleos 20 threads, esse aqui que dá um racha no 5800X 3D, chegando a superar em multitarefa o 5800X 3D e chegando praticamente a empatar em games, né? A diferença do i5-13600 para o 5800X 3D é muito pequena e ele tá saindo por 1.709 reais, é um dos menores preços, acho que é o menor preço que eu já registrei o i5-13600KF da Intel, sensacional. Também sensacional, destacamos aqui a plaquinha da MSI, que eu estou com ela aqui, vai ter review, que é a H610MG PRO, né, cara? 525 reais pela Gigantec através do Kabum e eu chamo atenção aqui para o preço a prazo, 558 reais em 10x é só na Gigantec Kabum pra você. Mas, Guigão, essa placa aí, será que dá pra gente colocar, cara, algum processador nela? O i5 você pode pôr 12400KF, 13400KF é tranquilidade e o 13600KF vão operar mais ou menos o limite dela, vai ter review em breve, ela tem um reforço estrutural aqui no PCI Express, então dá pra colocar a placa de vídeo triple fan pesada. Das placas de entrada, se não estiver doidão, é a melhor opção pra você colocar aí o seu Intel de 12ª, 13ª e 14ª geração. Destacamos aqui também no Kabum o Cosser 4000ID, esse gabinete é um gabinete premium, o Cosser é top demais, GPU 360mm, é um midzinho tradicional, mesh da Cosser, topzera demais, tem um acabamento sensacional, classe A que só a Cosser faz pra gente, é coisa filé. Com o cupom GNT7 ele vai sair por R$ 399, esse gabinete é gabinete de R$ 600, R$ 700, top demais. E nós temos também o NZXT H7 Flow e esse aqui, já vem com duas fãs, cada fã é R$ 150, só a fã disso já tira R$ 300, né cara. As fãs da NZXT é absurdamente cara, cara, que isso cara. Esse carão aqui, GPU 400mm, Water 360 no topo, é aquele midzinho grandão, né cara. E o H7 ele tem um Airflow sensacional, um produto muito refinado pra você. No caso aqui, ele tem um cupom até com desconto maior, que é o PERI15, né, com o cupom PERI15 você vai ter 15%. Vou ver se ele vai aplicar aqui pra gente, quer ver ó. O PERI15, ele vai tá saindo aí a R$ 679, a gente nunca viu o H7 Flow por R$ 679, primeira vez. E também nós temos o Cosser 7000D, que ele é Full Tower, mas é o Full Tower Premium da Cosser. Cara, esse é animal, hein cara. Eu confesso que eu até pensei em comprar pra mim, cara. Esse é simplesmente sensacional, cara. Sensacional, o gabinetezão aí, você tá maluco, cara. Espetacular, né cara. Espetacular mesmo, cara. E esse aí é o bichão, viu. Suporta Water 480mm. Qualquer placa de vídeo, se eu não me engano, GPU 450mm. Qualquer coisa que você coloca dentro desse gabinete é quase uma casa, né cara. É caro? É caro. Mas é que é um negócio, é um produto premium, é um produto diferenciado, né cara. Então, mas que vale a pena pegar um Full desse aí, premium, você tá maluco. R$ 1.019,00 tá de graça pela categoria dele, tá. E nós destacamos aqui, voltando aos processadores, vai ter AMD com certeza pra você. Ryzen 5 4600G, 6 barra 12, com gráfico integrado, né, GCN da AMD, aquela arquitetura Vega, né. Tá aí pra vocês, cara, 10% de desconto que vai rolar aí o processadorzinho da AMD, tá. Com o processador 10, você vai ter os 10zão, ele vai sair por R$ 565,00, tá aí na sua mão. Então, destacamos aqui também o Ryzen 5 5600GT, que acabou de ser lançado agora, 6 barra 12, também com núcleos aí gráficos, né, GCN aí, Vega. É basicamente um refresh do 5600G, né. É um refreshzinho do 5600G, com o clockzinho revisto e tal. Ele vai estar saindo aí pra você por R$ 845,00, cara, lançamento top demais. E, tirando o gráfico integrado, a gente destaca aqui o Ryzen 5 5500, 6 barra 12. Processadorzinho aí, tanquinho de guerra aí da M4, né, cara, o custo-benefício aí do 6-Core da AMD. Ele vai estar saindo pra você por R$ 629,00, com cupom PROCESSADOR10. Também destacamos ele, ele que está chegando pra gente, o 5700X 3D, tá até atrasado, já era pra ter chegado. Já era pra ter chegado, tá atrasado o bichão, hein, cara. E agora vai ficar melhor do que nunca, ele tá na pré-venda no Kabum, vai enviar ali, iniciozinho de março ali, vai demorar um pouquinho pra chegar. Mas é R$ 1.511,00 na sua mão. R$ 1.511,00 você vai pegar o 5700X 3D. Caraca, cara, R$ 1.500,00 quanto. E todos os testes indicam que a diferença dele pro 5800X 3D é mínima. Top demais. Mas destacamos aqui também, plaquinhas aí, AM4, AMD, né, A520 Plus 2. Não está no seu melhor momento, mas é um preço razoável, R$ 549,00 não tá ruim. Temos review dessa placa, apaixonamos com ela. Tem VRM aí pra qualquer processador DND. Trabalha aí com qualquer processador com uma excelente temperatura. Placa canhão demais, cara. Pra quem pegar, vai ficar muito bem servido. Reforço estrutural aí no PC Express, placa maravilhosa. E temos a B450 Plus 2, que muita gente tá me pedindo review. E ela chegou, ela está aqui e vai ter review pra vocês, tá? Eu vou fazer. A primeira impressão que eu tenho é de ser basicamente o mesmo VRM, até porque é a mesma linha, Plus 2, né? A única coisa que vai mudar é que aqui vai estar desbloqueado pra você fazer overclock no processador. Aqui tá saindo R$ 659,00 e essa aqui tá R$ 549,00. Então nós temos R$ 110,00 pra que você possa fazer overclock no seu CPU. Ambas as placas trabalham PC Express 3.0 e SSD Gen 3, tá? Então ambas as placas estão nesse nicho. Agora, se você quiser PC Express 4.0 e SSD Gen 4, a gente destaca a MSI B550M Pro VDAH Wi-Fi, que além de trazer risco que eu acabei de falar, o que que ela traz? O que que ela traz? O que que ela traz? Ela traz Bluetooth Wi-Fi pra você, né? Então o diferencial é uma placa também com VRM muito bom, gostei muito, tem review no nosso canal dessa placa também pra você avaliar, R$ 719,00, cara. Então tá aí uma opção, né? Essa aqui vai te entregar PC Express 3.0 SSD Gen 3, essa te entrega Wi-Fi Bluetooth, PC Express 4.0 e Gen 4. Então é uma diferença aqui de R$ 60,00, né, cara? A MSI, ela tá compensando mais. Ou eu pegaria a A520 pra economizar, ou pularia na MSI, fica aí um ponto de vista. Destacamos aqui o teclado mecânico HyperX Eloy, né? Trazendo iluminação RGB pra você, esse teclizinho topzera aí, 100% anti-ghosting com o switch blue pra você, R$ 319,00. Mas vai ter o quê? Vai ter o quê? Adivinha? 15% de desconto com o cupom do PERRY, cara. Olha que topzera, pessoal. O cupom PERRY15, você vai, peraí, R$ 271,00 a mais que aconteceu pra você. Também destacamos aqui o Redragon Zeus X, esse headset que é muito bom, muito confortável, aircup de tecido, qualidade, drive de 53mm, 7.1 sound round, uma iluminação muito bem feita, iluminação RGB, tem microfone com cancelamento e redução de ruído, o produto é muito bom. Realmente o Zeus foi meu primeiro microfone, cheguei a gravar muitos vídeos com ele também, R$ 212,00, tá de graça, tá uma pechincha, preço muito bom no Zeus X. Destaco aqui também, voltando para processador, só que dessa vez, a AMD, a M5, então a M5, DDR5, nova plataforma da AMD, destacamos aqui pra você o 7600, que é um processador que fica ali próximo do desempenho do 5800X 3D pra jogar, né? Tudo indica, eu vou testar, porque eu tenho ele aqui também, né? Nós vamos fazer inúmeros testes aí pra vocês. A gente tá focando nos lançamentos nesse primeiro momento, nós vamos pegar o 7600 versus 5800X 3D, a gente vai mostrar tudo pra você. Mas tudo indica, né? Assim, os nossos colegas que já fizeram teste, que a performance é semelhante, e você está aqui, no caso, entrando na nova geração, e olha o pressão, 1.259, não tá ruim, cara. E nós temos o 7700, se você trabalha com multitarefa, tá aí o octa-core de nova geração DMD, o 7700, que ele também vai sair no precinho gostosinho pra você, ele com esse cupom tá saindo a 1.844, barato, cara, é raríssimo você ver ele nessa faixa de preço. E destacamos também as novas APUs, que estão fazendo sucesso, eu estou com elas aqui em mãos, já estou testando, esse cara aqui, eu estou curioso pra ver o desempenho dele, e esse que tá dando o que falar, por quê? Porque ele traz o gráfico integrado do ROG Allie, no caso desse cara aqui, o gráfico integrado dele é do ROG Allie, que é o 780M, traz 12 núcleos de GPU. Esse gráfico integrado aqui é muito poderoso, ele é mais ou menos a performance de uma 1650, aqui tá errado no anúncio, está 6 barra 12, é 816, é octa-corres processador, tá pessoal, isso aqui é apenas um erro de digitação, ele com esse cupom realmente vai sair muito interessante, cara, e ele chegou a 2.200 reais, né cara, algumas lojas 2.100, e ele agora você vai poder pegar por 1.799, tá ficando bonito, tá ficando interessante, o gráfico integrado dele é poderosíssimo, mas assim, você observa que tá o mesmo preço do 7700, você tem o 7700 e você tem o 8700, se você tiver placa de vídeo, pode ir no 7700, porque o Radarão Boxer já nos mostrou que tem uma diferença de 26% de performance em favor do 7700, o 8700G ele é mais fraco, ele é como se fosse ali um 5700X com gráfico integrado topzira, pelo que eu tô observando, eu mesmo vou testar contra o 5700, o 7700 ele é mais parrudo, ele tem mais cache, ele é um processador um pouco mais forte, então se você já tiver a placa de vídeo, vai no 7700, o 8700 se você quiser montar um PC de nova geração e usar o gráfico integrado, no futuro você esperta uma placa de vídeo, porque quem tem placa de vídeo, o 7700 é muito mais interessante, a mesma coisa vale para o 8600G, esse aqui ele traz um gráfico integrado, de 8 núcleos, que é o AMD 760M, no caso desse carinha aqui, eu ainda vou testar, ainda não testei ele, mas tudo indica que o gráfico integrado dele é similar a uma 1050Ti, é mais ou menos uma 1050Ti esse gráfico integrado, então o topzira que tem o poder da 1650 é o 8700G, tá, o 8600 cara, ele é mais ou menos uma 1050Ti o gráfico integrado dele, é a performance dele, é similar ao que aconteceu ali com o 8700, ele tende a ter uma performance um pouco abaixo em comparação ao 7600, o 7600 teoricamente tende a ser um pouco mais parrudo, eu mesmo vou trazer meus testes para vocês, mas se quiser montar um APU com gráfico integrado da AMD, está aí para você, mais ou menos um gráfico integrado, um nível de uma 1050Ti, ele vai estar saindo a 1394 reais para você, e a gente fecha aqui com ele, com o mais polêmico de todos, que a própria AMD meio que não enviou para review nenhum, e esse é o cara que eu testei, e adivinha, amanhã sai videão para você dele, vai ser o primeiro vídeo, se não me engano, de análise técnica, eu testei com gráfico integrado, e com placa de vídeo, o 8500G cara, ele é um processador que, para começar, ele não é igual aos outros, ele tem 4 núcleos, performance, dois núcleos menores, então apesar de eles serem 6 barra 12, não é todos os núcleos que são tão poçantes, então não é todos os núcleos da nova geração, ele traz núcleos da geração anterior, ele é um processador híbrido, então já começa por aí, ele não tem o IPC dos outros CPUs em M5, ele tem o IPC levemente reduzido, uma outra questão dele, ele roda SSD Gen3, ele capa ali a performance do SSD, uma outra questão, ele traz aí o PCI Express, deixa eu até olhar aqui para não falar bobagem, que é muita informação, o PCI Express X4, ele não traz X16 e nem X8, ele é PCI Express X4, então cara, ele vai dar uma gargalada aí na placa de vídeo, ele vai cortar a performance da placa de vídeo, então um exemplo aqui, se você tiver uma 4060 Ti com ele, teoricamente ele vai reduzir um pouco a performance, ela vai ficar mais próxima ali, do desempenho de uma 4060 comum, então esse processador, dessa nova leva de APUs, é a que mais você tem que tomar cuidado, e um outro detalhe também dele, é que ele traz aí, o gráfico integrado 740 com apenas 4 núcleos, então esse gráfico integrado aqui, ele é praticamente a mesma coisa, do que a gente já tem na geração 5600G da AMD, então, ele é praticamente cara, um Atlan da nova geração, você tem um gráfico integrado, praticamente no nível GSM Vega, você tem o PCI X4, que vai capar o desempenho na sua placa de vídeo, você tem o SSD Gen 3, e você tem núcleos com IPC menor, então é um processador muito capado, então apesar dele ser mais barato, eu não acho tão interessante, e eu vou mostrar a performance dele para vocês amanhã, tanto de gráfico integrado, quanto de placa de vídeo, e eu creio que vocês vão curtir, e vão se surpreender, eu tenho certeza disso, vocês vão ver o que ele entrega na real amanhã, a gente vai mostrar para você, está saindo aí a R$1035,00, mas sinceridade, R$350,00 de diferença, pega o 8600G, que é muito mais negócio, não tem essa questão de limitação de núcleo, não tem limitação de PCI Express, não tem limitação de SSD, é um produto muito mais completo, por R$350,00 a mais, para mim esse CPU aqui, sinceridade, o AMD, tinha que custar no máximo, no máximo R$700,00, R$800,00, ele tinha que ser ali, cara, o substituto do 4600G, só que é M5, porque pelo que ele vem capado, ele não faz sentido algum, nessa faixa de preço que ele está, bom pessoal, então é isso aí, o vídeo ficou um pouco longo, eu espero que vocês tenham gostado, cabum, tá de parabéns, muitas ofertas interessantes, o nosso Twitter está bombando aqui, estamos chegando a 28.800 pessoas, eu conto com a sua inscrição, é sim o nosso Telegram de ofertas também, a gente vai ter sorteio, eu vou divulgar para vocês hoje mais tarde, provavelmente ou amanhã, a gente vai fazer um vídeo anunciando o sorteio do canal, deixa o like, se inscreva, comente aqui embaixo o que você achou, aquele abraço, é nóis e até a próxima.